Elza, Elza, César Amaral, vinha pra cá meu filho! Vamos dançar o forró! Boa tarde! Vamos dançar o forró! E seu forró pede César! É diferente! Amar é coisa boa Só não foi bom pra mim Ai como amei à toa Ai como foi ruim Ai como amei à toa Ai como foi ruim Ai como amei à toa Ai como foi ruim Opa! Sem terá quem amar Se hoje eu vivo a erros por Sem terá quem amar O mar não foi erros por Não saber amar O mar não foi erros por Não saber amar Amar é coisa boa Só não foi bom pra mim Mas o tempo foi passar Mas o tempo foi passar E ela nem a percebeu E ela nem a percebeu E ela nem a percebeu Não sejapled Demandão E ela nem a percebeu Eu é gratuito, não me envelheço, nem que não me envelheça Coração, luz e a canneira, deixe o meu caminho morar É, mulher dos meus que não passa, pra se eu pegar Se eu pegar um banho, não me envelheço, nem que eu quero chegar Deixe que eu canto, canto e canto e canto A promalva a torna da dor, deixe o meu resto passar Na vida, com a viagem, a tomada de chegade bom Deixe o meu vento passar a veneira Morro a piada da bíxiga de bom Solta o cabelo, se ouviu Deixe o meu vento passar a veneira Se o meu vento passar a veneira Besamente a veneira Liber등ulada do Brasil Desculpe-se no meu vento passar a veneira Liberta os peitos do meu passado Perto e do navio, estão nesse lugar A hora entrava no metraco, porejo e veneno É, entrava todo o tempo no Bahia É, quando era o vento passar a veneira Decão da veneira, escuro e sangue Sou derrota e toque de espumão Sou quieto, morro feito tanga Meu regalo, meu barco fala E o meu revento, sério, eu quero chegar Desde que eu canto, cantiga, menina A promala só todo o cantador Deixa o meu verso passar na vida Corrofiado, não dá bexiga de bom Deixa o meu verso passar na vida Corrofiado, não dá bexiga de bom 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 Olha que o céu, meu amor, de tudo ele está indo Olha que aquele balão que foi, que lá no céu eu sorriu O amor, para essa vida que me desce no coração O céu está na nossa festa, nunca era noite de São João A minha palma será, só que vai ao ensaiar E o desejo de morar, e o desejo de morar E o desejo de morar E o desejo de morar E o desejo de morar